Agora é o momento esperado, eu segurei vocês em casa para vocês curtirem, né? Então vamos cantar e dançar, nós merecemos. Vou botar o som bem alto para o meu baixinho dançar também. Claudinho e Bocetia! Claudinho e Bocetia! Quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quando você vem, vai passar um fim de semana, eu vejo que está tudo bem, mesmo tudo com grana. É que você ignora, tudo que eu faço, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. É muita honradia, tem que recorrer, o país inteiro pra achar você. Faz tudo que eu faço, tem um bom motivo, ainda eu te amo, vai ficar comigo. Tô alocinado, tem que recorrer, vou te encontrar, vou te encontrar, eu te amo demais, você é minha paz. Faz a mão, gostou, de novo comigo, vai. Quero te encontrar, quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te encontrar, quero te encontrar. Quero te encontrar, quero te encontrar. Quero te encontrar, quero te encontrar. Quero te encontrar, quero te encontrar, quero te encontrar. Quero te encontrar, quero te encontrar.